para torrar os cocos. Aqui torra os cocos, aqui é o forno de barro, aqui é a boca dele né? Olha, parece um iglu. Aqui é porque eu botei os pau né, mas aqui é a boca dele aqui. Olha que legal. Aqui é o tubo aqui por causa do bicho no bagunçado. Aí a gente toca fogo, toma uns copinhos e tira o ar.